A coragem da vida é uma magnífica mistura de triunfo e tragédia. O homem faz o que deve fazer apesar das consequências pessoais, apesar dos obstáculos, dos perigos e das pressões. Esse é o fundamento de toda a moralidade. Mas no fim, a tragédia da vida é o que morre dentro do homem enquanto ele vive. Essa é a história de Bartolomeu Kuma, o homem que nasceu escravo e morreu como um santo libertador. Bartolomeu Kuma nasceu há 47 anos atrás no reino Sorbê, localizado no Salt Blue. Filho de Clap e de uma mãe humana sem nome, Kuma nasceu especial. Ele era o último descendente conhecido da raça bucaneiro. Com sangue de gigante correndo em suas veias, os bucaneiros eram conhecidos não somente pela sua força e sua altura, mas por carregarem a história de Nika, o deus do sol libertador. E por conta disso, foram perseguidos. Um a um, quatro anos após o seu nascimento, agentes do governo rastrearam e capturaram a família de Kuma, escravizando-os aos nobres mundiais. E à medida que Kuma crescia, ele e sua família foram severamente abusados a tal ponto que a sua mãe veio a morrer. E ele também desejou a morte, diversas vezes. Mas, seu pai implorou para que ele suportasse essa dor. E para animar Kuma, Clap contou a ele uma história. Uma história sobre um guerreiro da libertação chamado Nika. Com seu corpo emborrachado, um dia esse deus os resgataria da prisão. Clap cantou o ritmo de Nika para Kuma, arrancando risos do seu filho. E mesmo perdendo sua esposa e vivendo essa degradação da escravidão, Clap trouxe os ritmos dos tambores da libertação de Nika para remover esse manto negro de tristeza. E então, eles dançaram e cantaram. Mas então, sem aviso, Clap foi baleado e morto por um nobre na frente de Kuma. Sua morte não foi por imitar a dança e nem mesmo por citar o nome proibido de Nika. Clap morreu simplesmente porque fazia barulho demais. Como resultado dos laços do seu pai com a raça bucaneiro, logo depois e sem tempo de viver o luto, Kuma foi levado para um lugar, uma ilha chamada God Valley, para participar de um terrível jogo de abate dos nobres mundiais. Um jogo ao qual eles caçavam os locais dessa ilha até erradicarem eles por simples diversão. Kuma e outros escravos também estavam lá apenas para serem pontos nesse jogo de caça. Mas, graças à engenhosidade de uma garota chamada Jeannie, que conseguiu enviar uma mensagem para o mar, o caos enrompeu na ilha. Piratas de todos os cantos atacaram God Valley em busca dos seus tesouros e frutas poderosas que os nobres usariam como premiação nos seus jogos. Se valendo do caos, Kuma, com um Jeannie e um jovem, Ivankov, conseguiram escapar do seu cativeiro e salvar dezenas de escravos dos nobres mundiais. Tudo porque Kuma comeu um dos tesouros daquela ilha. A Kuma no Mi. Nikio Nikio no Mi. A fruta da patinha. Em sua fuga, Kuma acaba dando de frente com um dos cinco anciões. A maior força do governo mundial participava diretamente daquele evento. Ele era São J. Garcia Saturno, o ministro da ciência. Ele não permitiria que Kuma fugisse. Pelo curso da história, os bucaneiros só são permitidos viver e morrer como escravos. Mas Kuma rejeita tal destino. Ele queria poder. Ele queria ser comunica. Ele queria salvar o máximo de pessoas possíveis. E naquele dia, mal Kuma sabia que ele havia selado o seu destino. Por mais que a busca pela liberdade nunca morra, São Saturno se ofendeu com tais palavras. E um juramento silencioso brotou dentro do ancião. Daquele dia em diante, a vida de Kuma seria seu inferno particular. Depois de escaparem para o Reino Sorbê no Sutlu, com sua nova companheira Dini e seu recém-amigo formado Ivankov, eles se separaram. Ivankov decidiu ir para o mar, aproveitar a sua liberdade. E Dini ficou com Kuma, morando em uma pequena capela na ilha do Reino Sorbê. Ele usou o que Ivankov apelidou de mão da libertação. A sua fruta permitia ele remover dores das crianças e velhos. E assim, ele e Dini, pela primeira vez, tiveram liberdade. Pela primeira vez, eles tiveram uma refeição digna. Pela primeira vez, eles choraram. Mas não pela dor. Eles choraram naquele dia, porque pela primeira vez, eles experimentaram o que era liberdade. Cuma, então, com 17 anos, virou um pastor dessa pequena igreja decadente no Reino Sorbê. Com seus dias de escrava muito passado, ele expulsava a dor e as doenças leves dos outros, mas tudo isso tinha um custo. As dores e doenças retiradas pelo poder da sua fruta deveriam ser consumidas por ele. Senão, elas voltariam às pessoas. Cuma assumiu toda a dor das pessoas. Imaginem a mesma coisa que Zoro fez por Luffy em Truller Bark, mas repetir isso centenas de milhares de vezes apenas para dar conforto às pessoas da ilha. Embora insistisse que estava feliz em fazer isso, Jini chorava a cada explosão de dor que Cuma tomava para si. Ambos se apaixonaram, mas Cuma não queria se casar com Jini. Ele temia. Ele não queria sujeitá-la ao mesmo destino da sua mãe, escravidão e morte, por ser parente de um bucaneiro. O rei do Reino Sorbê, originalmente era mal e queria dividir a ilha, deixando a parte sul e pobre longe da rica que morava ao norte dessa ilha. Cuma acabou espancado e preso com 25 anos por tentar proteger os cidadãos da província do sul, assim como Jini e alguns outros amigos. Porém, com a beleza do destino, Ivankov, seu velho amigo, retornou ao Reino Sorbê junto com o recém-formado exército libertador e revolucionário e acabou salvando tanto Cuma e Jini que se juntaram à causa desses revolucionários. Infelizmente para Cuma, Jini foi capturada por um dragão celestial quando eles estavam em missões separadas com os revolucionários. Mantida refém por mais de dois anos, em paralelo a toda essa história, Cuma foi nomeado tirano pelo antigo rei do Reino Sorbê. Já Jini foi forçada a se casar com seu sequestrador e durante esse período, deu luz a uma filha que ela batizou de Boney. E ao ser deixada de lado após contrair uma doença fatal, a doença de Safira, que faz o corpo endurecer quando entra em contato com qualquer tipo de luz, Jini conseguiu restabelecer contato com Cuma e seus ex-companheiros revolucionários e os informou sobre a provação pela qual ela havia passado. Percebendo que ela estava agora na velha igreja ao qual cresceram, Cuma correu freneticamente em direção ao Reino Sorbê. Mas era tarde demais, pois Jini havia sucumbido à doença, enquanto Boney, ainda bebê, chorava ao lado da sua mãe morta. Para honrar a memória de Jini, Cuma criou Boney como se ela fosse a sua própria filha. Mas, com o tempo, ela acabou desenvolvendo também sintomas da mesma doença que ceifou a vida de sua mãe. Desesperado para salvá-la, Cuma então percorreu o mundo inteiro em busca de médicos que pudessem tratá-la e reverter o seu destino trágico. Mas, foi informado de que a doença era incurável e que Boney morreria antes do seu décimo aniversário. Recusando-se a admitir essa derrota, Cuma continuou sua busca, até que finalmente encontrou a resposta. O Dr. Vegapunk, o mais importante cientista do mundo de One Piece. Felizmente, ele conseguiu capitalizar a curiosidade científica do Dr. Vegapunk e fechou um acordo com ele para curar Boney, em troca da sua cooperação em um empreendimento de pesquisa para então criar armas humanoides de manutenção da paz. Assim, nasceu o projeto Pacifista. Em uma horrível reviravolta do destino, São Jay Garcia e Saturno interveio nessas negociações. Ele não havia se esquecido de Cuma e sua afronta em God Valley. E ele daria o que Cuma queria, mas com preço. Saturno forçou Cuma a concordar em ter todo o seu corpo transformado em um ciborgue. Além disso, Saturno também fez ele se juntar aos sete senhores de guerra e consentir no eventual apagamento de todo o seu livre-arbítrio e sua individualidade, como medida para garantir que Cuma não se rebelaria contra o governo mundial. Cuma concordou de bom grado com tudo isso e até perdeu a esperança de ver Boney se recuperar após a cirurgia, pois ele estava simplesmente feliz por ter conseguido salvá-la de uma morte prematura. Cuma, então, sem poder ver sua filha, viajou o mundo e escrevia cartas a Boney. Ele também anotava sobre diversas ilhas que a levaria um dia. Uma das ilhas foi o Reino de Goa, onde Cuma foi olhar de perto o filho do seu amigo, o Monkey Dragon. E Cuma viu algo de diferente em Luffy naquele dia. Um garoto com poderes de borracha. Poderes esses descritos nas lendas como sendo de ninguém mais, ninguém menos, do que o próprio Nika, o deus das suas lendas. E dois anos atrás, Cuma acabou recebendo um chamado de intervenção em Thriller Bark ao deixar os piratas do chapéu de palha sobreviverem aos confrontos com ele em Thriller Bark. E no arquipélago de Chabold, toda a mente e personalidade de Cuma foi apagada durante o salto no tempo de dois anos, deixando apenas uma bolha de memória em forma de pata na ilha de Egghead. Seu ato final como humano antes de ter sua personalidade apagada foi proteger o Thousand Sun, o navio de Luffy, por dois anos. Mas mais tarde, ele acabou afastado do serviço como o Senhor da Guerra após a abolição do sistema. E com isso, passou um tempo como escravo dos Dragões Celestiais em Meryl Joyce, mais uma vez. Na época da Reverie, a Reunião dos Reinos, Cuma acabou salvo do seu cativeiro pelo exército revolucionário, apenas para acabar escapando e se tornando rebelde mais uma vez. Sem explicação. Posteriormente, ele escalou a linha vermelha e causou diversos estragos em Meryl Joyce, fugindo assim que o almirante de frota Sakazuki chegou para confrontá-lo. Cuma estava seguindo em direção para a ilha de Egghead, lugar que atualmente passava por um grande incidente com a presença de um almirante, Kizaru, e do próprio Saturno, que estavam em uma missão para matar Vegapunk por estudar os tabus do mundo e do século perdido. Bonnie também estava na ilha. Sem mente ou sem consciência, ouvido apenas pelo puro desejo instintivo de ser pai, Cuma pousou na ilha e seguiu para o centro dela. Enquanto ele corria pela ilha, ele foi bombardeado com tiros de canhão e disparos de fuzis dos marinheiros, mas avançou e pulou na frente de Saturno enquanto ele tentava matar sua filha. Recebendo ele mesmo o golpe letal, com bone e salva, Cuma remove a perna de Saturno das suas costas e se prepara para socar um dos Gorocês com um punho revestido não só de Haki, um punho que veio carregado de toda a dor de uma vida. Acerta o rosto de Saturno, causando graves danos. Esta ação deixou todos ali presentes sem palavras. Como poderia um escravo como Cuma atacar um dos cinco anciões? Saturno também parece ficar confuso porque havia ordenado o Dr. Vegapunk a colocar um interruptor de autodestruição ao qual o Saturno já havia pressionado o botão há muito tempo. Vegapunk então pensa consigo mesmo sobre como ele nunca havia programado um interruptor de autodestruição real em Cuma para o fazer-se explodir, mas que ao ativar essa autodestruição colocaria ele em um estado vegetativo. E já que as ações de Cuma desafiaram a lógica e todos os motivos científicos, Vegapunk chegou à conclusão de que deveria ter algo a ver com sua herança bucaneira. Cuma então abraçou a sua filha Boni, abraçando-a após toda a aprovação de uma vida, com Boni expressando com lágrimas nos olhos gratidão por tudo o que Cuma fez por ela até este ponto. Nesse momento, Cuma se foi, protegendo aquilo que mais amou um dia, a sua filha. A história de Cuma é sem dúvidas a mais triste de One Piece. Diferente de personagens como Robin ou Lawon que você vê uma mudança de ventos após as suas tragédias, com Cuma em quase todos os capítulos da sua história você vai ver pelo menos uma foto dele sangrando profusamente. E todas são de pontos diferentes da sua vida. A maioria dos personagens tem uma tragédia profunda que define a sua história de vida. Mas Cuma tem várias. Isto sem falar de como a sua tragédia fere todos que o conhecem e se preocupam diretamente com ele. Isso inclui Jeannie, Boni, os revolucionários, Dr. Vegapunk e até mesmo os chapéus de palha. A dor de Cuma é uma dor diferente de tudo e que foi sentido na história até agora. Porque quebra a quarta parede e atinge até mesmo o seu coração. No entanto, Cuma está surpreendentemente bem com tudo que a vida lhe lançou. Ele sacrificará alegremente o seu bem-estar se isto significar que outra pessoa possa superar os seus problemas. Ele poderia ter deixado God Valley assim que conseguiu a fruta da patinha. Mas ficou e continuou a se arriscar para que outros escravos pudessem conseguir fugir. Sentir o que é liberdade. Por mais que estes trabalhos o machucassem, Cuma faria novamente porque o bem que fez valeu a pena. É claro que para nós a generosidade de Cuma apenas torna a sua história muito mais trágica. Ele está mais disposto a continuar sofrendo do que a se deixar ser feliz. Se não fosse por Bonnie e sua falta de livre arbítrio, ele provavelmente já teria morrido antes de receber o final feliz que todos desejam para ele. Mas Cuma nos ensina a ser um pai que todos os pais deveriam ser. E quando olhamos para trás na sua jornada ver duas crianças que nasceram escravas conhecendo o que é felicidade apenas por estarem de barriga cheia é como eu posso dizer a coisa mais humilde e bela que One Piece já retratou. Notem que isso é um reflexo do mundo que o Luffy corre agora para criar tocando seus tambores da libertação. e tudo isso só acontece porque três, três criancinhas Cuma, Jeannie e Vankov precisaram de ajuda e enviar uma transmissão ao mundo. Sem isso Nika não poderia acordar novamente. É como um efeito borboleta. O pequeno bater de asas no passado dessas crianças criou uma tempestade no futuro. One Piece é uma série com diversas mensagens e aqui descobrimos que um pequeno ato de desafio pode mudar o mundo para melhor. E você? Qual o seu ato de desafio para o mundo hoje? Que tipo de efeito borboleta você vai criar? Quando passamos pela vida das pessoas acabamos mudando algo seja para o bem ou seja para o mal. E essas mudanças são necessárias para a evolução espiritual. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. O importante não é passar pela vida das pessoas como o vento e sim ser lembrado com carinho por elas. Às vezes um simples passo para a frente pode mudar uma vida inteira. E um piscar de olhos porque a felicidade é a única coisa do mundo que uma vez dividida se multiplica. e Kuma me ensinou que na plenitude da sua felicidade cada dia ele viveu uma vida inteira. e Kuma me ensinou Obrigado.